A melhor manhã do mundo pra você, Minas Gerais, obrigado pela companhia, muito obrigado, muito obrigado pela audiência. Estava com os meus irmãos esse final de semana e eu quero dividir com vocês essa alegria. É muito bacana, eu, mais os três, Gisélio, Vladimir, Stael, Guzmã, Nilma, meus sobrinhos ao meu redor. E aí a gente falava sobre essa questão de ter chegado até aqui e aí assistimos um vídeo, Minas Gerais. Assistimos um vídeo onde um orientador, uma pessoa muito evoluída do ponto de vista emocional, falava assim, se você olhar no relógio agora e for sete horas da manhã, dê um sorriso pra você, porque você tá vivo. E é com você que eu falo, de repente tá passando um momento difícil, alguma situação que não tá legal, a família tá com problema, mas olhou pro relógio, tá dando as horas, consegue ver, lembre-se que você tá vivo. Detalhe, se você tá olhando e não está chorando, olha bem, Milton Ribeiro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo aí embaixo, bom dia, cabine! Se você não tá chorando agora, é porque é sinal de que você não tá emocionado, não perdeu, de tristeza, obviamente, não perdeu alguém que se ama muito, Bruninho. Agora, então eu, Luciano, Bruninho e Rafael Martins. Bom dia, Rafa! Cadê a Rafa? Olá, Stanley, muito bom dia pra você, meu irmão. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse Alterosa Alerta Amanhã, viu? Nosso querido Zé Curubu tá aí? Tá aqui hoje. Lindão, né, Rafa? Nossa, tá cada vez mais bonito. A tarde eu vou mostrar a foto de Anderson Porto no antes e depois da loja do Barbeiro. Com certeza, ficou muito bom. Tá lindo, meu bebê. Quem tá aí? O nenenzinho também tá aí? Tá aqui, meu amigo Rômulo tá aqui. Tá aí, Geraldão? O marido da Carla. Não, o Geraldo eu não sei o que aconteceu com ele não, viu, Stanley? O Galo ganhou julgou ontem? Não, o Galo não, né? Agora é só seleção brasileira. Então é preocupante. Se o Galo não julgou ontem, é preocupante. Porque geralmente segunda-feira tem dificuldadezinha por causa do Galo. É verdade. Ô, Rafa, vamos trabalhar, meu velho? Vamos que vamos, meu amigo. Então vamos lá. Rafael Martins tá no Ao Vivo, você tá comigo. Vem comigo, Minas Gerais. Obrigado. Avisa a vizinhança aí, né, Rafa? Avisa a vizinhança. Tá todo mundo aí. Agora a gente vai atualizar você com as principais notícias do nosso estado. Vem comigo, Minas Gerais. Olha, no Alterosa Alerta dessa segunda-feira, você vai ver que uma criança de 4 anos foi espancada pelo padrasto. Ô, Nair. Não, não, não. Eu tô lendo de novo. Não, Nair. Não tô não, minha filha. Ô, gente. Então, olha só. Se a crônica, se a rotina não tá se mantendo, por mais absoluta falta de lei, um pai, criança espancada por padrasto, porque a menina fez xixi na cama, Minas Gerais. De novo. Na semana passada, ou atrasada, a gente repetia pra você aqui a história de Poços de Caldas, onde o padrasto chegou a matar a menina de tanto bater, mas, mas, né, o motivo que ele alegava, ou que alega, é que a menina fez xixi na cama. Pode isso? Não pode. Vou discutir com você, tá? Olha, e ontem, a mesma coisa aconteceu aqui em Ribeirão das Neves, é isso mesmo? Né? É, aconteceu em Poços de Caldas, agora em Ribeirão das Neves. Vamos acertar o Brasil, Minas Gerais? Mas vamos começar acertando a nossa vida, as nossas opções, vamos começar acertando as nossas perspectivas de futuro, porque em se mantendo o que tá aí, em se mantendo que nós estamos agora, com os mesmos personagens e com as mesmas pessoas, nós vamos manter os mesmos resultados. Eu não quero mais isso pra mim. E tem mais, equipe do Alterosa Alerta come poeira em contagem. Minha gente, nós fomos até o bairro Estância dos Imperiais, a pedido dos moradores que não aguentam mais conviver com a poeirada e com o estado em que o bairro se encontra. Um verdadeiro caos. Olha isso aí, Minas Gerais, olha essa poeira, olha com o que que nós vamos conviver agora com as alergias. Como é que nós vamos fazer? Aí vai colocar um caminhão passando pra molhar a rua. Daqui a pouquinho, destaque meu pra você e agora vem os destaques dos maiores jornais de Minas Gerais. O jornal aqui é nosso por apenas 25 centavos. Você fica atualizado com as principais notícias do dia. Me chama atenção essa matéria aqui debaixo, heroína aos 10 anos, menina sofre acidente com familiares da BR-040 e aí esses detalhes todos você tem aqui no jornal aqui, tá certo? Você tem aqui nesse jornal, uma idosa não resistiu e morreu no local de uma batida. O jornal aqui por apenas 25 centavos, os principais pontos de comércio de Belo Horizonte da Metropolitana da capital. Você tem acesso a um noticiário conciso, rápido, mas extremamente informativo pra você. O maior de Minas é meu, vem pra cá, Jornal Estado de Minas, destaque da Copa 2018, né? Eu recebi uma fotografia ontem, todo mundo recebeu, mas eu recebi também, eu quero falar aqui, de uma foto do Neymar, nosso querido Neymar, que eu tenho certeza que vai estourar ainda, e o Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger do lado. Aí tá assim, do lado, um dos maiores artistas do mundo, do outro Schwarzenegger. O Neymar, joga a bola que você sabe, velho. Fica aí pagando de liga e toma assim pra baixo, não? Vai jogar a bola que você sabe. Põe os meninos pra jogar, acende chuteira. Os moleques na pelada, que você vai ver como é que eu não vou fazer 60 a 0 nesse time tudo aí. Destaque da Copa. Agora isso aqui, ó, eu me lembro que há quatro anos atrás, há quatro anos atrás, eu e Rafael Martins trabalhávamos no outro insoro, aqui na TV Bandeirantes, e nós falávamos sobre o velho Chico. Aí fizemos uma campanha lá, por ocasião do WhatsApp, né? Começando a trabalhar com o WhatsApp, fizemos uma campanha lá pra todos os nossos amigos que estávamos assistindo, e agora eu faço de novo pra poder mostrar a Força da TV Alterosa. Todos vocês que moram aí nas margens, ou conhecem o velho Chico, o Rio São Francisco, me façam um favor. Eu não sei que dia que é hoje, não. É segunda-feira, dia 25? É 25 hoje? Segunda-feira, dia 25 de junho. Faça um favor pra mim. Mandem pra nós, Aranhão e se lembrem, ela estava lá comigo na época, né? Dai, aquelas imagens que chegavam pra gente das margens do Rio São Francisco, hein, gente? Mostrando a degradação, mostrando a rasura aqui, a imagem aqui, dá a tela cheia, meu Tobias, esse é o campeão. Tá aqui o cara andando, e eu fui lá fazer a reportagem e me lembro que tinham ilhas de areia, bancos de areia, no curso do Rio. Então, você que mora no Rio São Francisco, manda pra mim aqui, ó, o telefone tá na sua tela, 99752-0869, e vamos pedir o Breno Camilo, que também tá aí embaixo. Breno, faz uma vinheta legal pra como está o velho Chico, pra que os nossos telespectadores possam mandar pra nós as fotos de como está. Manda seu nome, manda sua cidade, faz um videozinho, manda pra cá. A partir da semana que vem, que a gente vai organizar tudo isso, eu começo a colocar pra você o drama e, por que não dizer, as vitórias que o Rio São Francisco produz nesse Rio da Integração Nacional, né? Corta praticamente a nossa região Nordeste até o Sudeste todinha. Corta o Brasil praticamente todo, do ponto de vista do lado de cá, como diz o meu amigo. Então, tá aqui. Tira sua foto, faça seu video, manda pra mim. Como é que você tá ali? Olha, o São Francisco tá assim, o São Francisco tá assado, aqui na minha cidade, aqui. Conta pra gente que eu quero registrar e parabéns ao Jornal do Estado de Minas por mostrar a fatura da agonia. Olha só, precisa de 19,30 bilhões para barrar a sujeira, só a sujeira. 20 bilhões de reais. E aí nós queremos dizer que o nosso país é o país que recicla. Recicla nada. Porque se nós gastássemos 20 bilhões com a reciclagem, com a reciclagem, se nós fizéssemos 20 bilhões com contratação de pessoal idôneo para trabalhar no nosso serviço de prevenção ao São Francisco, nós teríamos mais água, teríamos mais limpeza e não gastaríamos nenhum bi para poder ajeitar o São Francisco, não. Mas é um país onde a sua grande maioria, não são todos, obviamente, porque eu não me incluo nessa, mas nem você, mas muita gente desonesta que vai pegar esses 20 bi aqui, 19 bilhões, 999 milhões, vai para a corrupção. Vai para a corrupção. Vem comigo, Milton Ribeiro, quero falar só aqui de uma matéria internacional, derrotado pela violência, vou chamar, chegando lá na Turquia, 30,5 homicídios por cada 100 mil habitantes, o Brasil só não perde mesmo. E aí, para a Colômbia, para a Colômbia, aqui em cima, desse tamanzinho a Colômbia, Brasil continental, nós estamos derrotados pela violência, seja ela violência legal, qual que é a violência legal? É aquela que acontece com a aceitação das autoridades, né? Pessoa morrendo no hospital, pessoa morrendo nas estradas, porque as autoridades não fazem nada. Mas eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó, esse cara aqui, esse cara aqui, ele foi reeleito presidente da Turquia, reeleito. E é um cara complicado do ponto de vista da sua grande maioria, mas está transformando a Turquia do jeito deles, tal do Erdogan lá. Eu estava lendo a coluna de uma colunista agora, esse final de semana, e como me pude perceber que a gente não tem que ser parcial, não, sabe? Viu, ô colunista? Tem que ser parcial, não. Meter no pau num candidato de extrema-direita aqui do Brasil, chamado de extrema-direita aqui do Brasil. Então, está aqui, ó. Esse cara foi reeleito aqui, a Colômbia agora reelegeu um outro também chamado de extrema-direita. Então, em vez de vocês usarem as páginas dos jornais de vocês para poder ficarem aí metendo o pau nos outros, entregue só notícia. Então, vão estar fazendo um serviço maravilhoso. Então, está aqui, Erdogan reeleito na Turquia. Para quem entende de história mundial aí, vai saber que essa reeleição aqui, a propósito do que aconteceu no Brasil, se dá pela aceitação do povo ao seu dirigente. Vem comigo. Eu começo o Alterosa Alerta dessa segunda-feira, mostrando para vocês que quem passou pela Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza, no último sábado, teve a oportunidade de participar de um projeto muito bacana. É o Viva Praça. É um projeto da Faculdade Una, com o apoio da TV Alterosa. Olha só como foi. Dona Lourdes passava pela praça quando viu o local cheio de barracas e não perdeu tempo. Aos 90 anos, ela aproveitou para ver como estava a pressão arterial. 14 por 8. Está um pouquinho alta, tá? A minha, geralmente, é 12 por 7. Hoje está um pouquinho alta? É, hoje está alta. Teve gente que conferiu as dicas para a prevenção contra o Alzheimer, doença degenerativa que afeta muita gente na terceira idade. Os primeiros sintomas são com esquecer uma chave, esquecer alguma coisinha. Ah, e uma leve. Então, mas nem sempre esses esquecimentos são já do Alzheimer. Então, basta principalmente um bom diagnóstico, um bom médico, para poder ver se a senhora tem isso mesmo e iniciar o tratamento quanto antes. De repente, assim, eu falo, ué, abri a geladeira, o que era para me pegar mesmo? Essas coisas, sim. E quem gosta de plantas e hortaliças também pode aprender como montar hortas em espaços reduzidos. No caso aqui, a gente tem um vaso de garrafa reciclado. Tem um reservatório de água embaixo e tem esse barbante aqui que vai funcionar como se fosse uma raiz. Ele vai passar água do reservatório para a terra. Ele também está em contato com a terra. Aí aqui, a nossa planta vai ficar sempre irrigada e você pode cultivar hortelã, alecrim, manjericão na parede da sua casa. Mas as orientações não pararam por aí. A feira hoje está apresentando um sabãozinho líquido que você pode fazer em casa mesmo. A gente tem a base de sabão, que você encontra em casa de essências. E aí você pega a essência de três a cinco gotas e completa com água. Aí é só misturar a essência com a base e a água e está pronto o seu sabão. Nessa barraca de alunos do curso de sistemas digitais, a maior atração foram os jogos. Eu estou num lugar que não pode bater nas coisas. Aqui nós temos um projeto de extensão no qual a gente convida os nossos alunos a produzirem jogos, seja eles educacionais, seja eles jogos sérios ou jogos só para diversão mesmo. Além de receber orientações gratuitas, quem passa por aqui ainda ganha presente. Olha só, são camisas customizadas por alunos do curso de designer da UNA. E olha, tem até fila aqui no local. Serviço aqui, ó, tá muito. Tá gostando aí? Excelente. Agora passou, viu o serviço, ainda vai ganhar um presente. Com certeza, muito bom. Aqui, ó, minha brosa aqui, eles pintaram, eu amei. Aqui é divertido. Eles mostram como que cuidam da plantinha. Fazendo massagem, tudo é ótimo pra mim. Já são 62 edições do projeto Viva Praça, que tem o apoio da TV Alterosa. Mais de 50 mil pessoas já participaram dos eventos. O objetivo do Viva Praça é promover uma troca entre a comunidade e a academia. Ao mesmo tempo que os nossos alunos precisam de ter em contato com a profissão, com a comunidade, isso contribui muito na formação humanística deles. A gente consegue tirar esse conhecimento que é produzido dentro da comunidade e trazê-lo para essa praça, em contato direto com a comunidade. Então vamos lá, Minas Gerais. Eu também estava programado, minha querida Versa, Marcelo Gozende, fizeram um convite para que a gente estivesse lá nessa praça. Eu não pude estar porque eu estava viajando para ver mamãe, né? Mas tenho certeza absoluta que ela vai estar bem na próxima. E na próxima, toda a equipe do Alterosa Alerta, para você conhecer todo mundo. Aí, eu vou arrumar para os meninos lá de barco. Eu quero todo mundo lá. Porque nós vamos fazer uma festa bacana. Você vai saber quem que é o Dudu, quem que é a Tawani, se ela me aceitar o convite. Vai ser muito bem-vinda, obviamente. Quem é o Miltinho, né? Essa galera toda que aperta os botões corretinho. O Manu, quer saber quem é o Manu. O Tiagão, o Tiago, olha o áudio aí, Tiago. Essa minha galera, a Dani, a galera maravilhosa. Daiane, vamos estar todo mundo junto aí, sabe por quê? Porque quando a gente dá aquilo que nos sobra, quando a gente entrega aquilo que nos sobra, não é dividir. Não é dividir. Ah, eu vou dar esse tempo. O que é esse tempo que eu tenho? Não. Você tem que dar aquilo que é seu, que te pertence. Então, Alejandro Sanz disse isso. Dar solamente aquilo que te sobra, não é dividir. Então, vamos dividir aquilo que a gente tem de melhor. E eu tenho certeza absoluta que a minha equipe, aqui, o que tem de melhor para você é o nosso sorriso. Estou de olho no nosso café daqui a pouquinho para dar gargalhada, porque eu amo essa galera. Então, está aí. Parabéns, Auna. Parabéns, a TV Alterosa, por esse gesto tão bacana. E contem conosco aqui do Alterosa Alerta para estar com vocês aí, para ver essa galerada brincar, essa meninada brincar. Você que está precisando de atendimento médico, né? Muito em breve, a TV Alterosa vai cumprir o seu papel e entregar para você aqui, aqui na nossa casa, um local bem bacana para você poder se cuidar. Vem comigo, Minas Gerais. Olha, uma casa que atende crianças em Divinópolis está precisando de ajuda e corre o risco de fechar as portas. O número de atendidos já teve que ser reduzido pela metade e agora uma obra de acessibilidade pode parar por falta de dinheiro. Acompanhe comigo. O Lar das Meninas em Divinópolis atende a 45 crianças. O projeto já existe há 64 anos. Aqui os pequenos brincam e participam de várias atividades pedagógicas. Porque pode brincar. Você é feliz aqui? Sou. Para manter as atividades, o projeto recebe uma ajuda simbólica de alguns pais, mas a arrecadação não passa de 4 mil reais, bem abaixo das despesas, que passam de 21 mil reais por mês. Por causa disso, a situação financeira é complicada. Há mais de cinco anos que o Lar atravessa uma fase difícil, porque a nossa renda caiu, muita gente deixou de contribuir. O projeto também faz bazar e eventos para conseguir mais verbas. Mesmo assim, com a arrecadação em queda, as atividades do Lar foram comprometidas e já diminuíram muito. Quando o Lar entrou em crise, nós tivemos que cortar 50% das crianças. Tiramos 50%. Ficaram, nós só podemos ter aqui 50 crianças. Uma vistoria da Vigilância Sanitária encontrou problemas na acessibilidade do Lar. Os degraus e as escadas impedem a passagem de cadeiras de rodas e o atendimento a crianças deficientes. Por conta disso, em março, o Lar começou uma obra de melhorias para atender às exigências de adaptação da vigilância. Recentemente, o Lar das Meninas conseguiu a aprovação de um projeto para financiar as adaptações e recebeu cerca de 50 mil reais. O problema é que o dinheiro só pode ser usado para o pagamento da mão de obra e ainda faltam pelo menos mais 10 mil reais para a compra dos materiais. Sem isso, o trabalho corre o risco de não ser finalizado. Cimento, areia, brita, esses outros gastos de material, isso tem que ser por conta do Lar. Aí é que a dificuldade está grande. Se a situação não melhorar, o projeto, que já ajudou tanta gente, corre o risco de fechar as portas. Minas Gerais, Rafa! Chega aí, chega aí. A gente está vendo mais uma vez que dinheiro para poder financiar, com todo respeito, financiar os umzumzum aí em todas as esferas federais, estadual e municipal, não faltam. Com certeza. Com todo respeito que tenha todas as pessoas que estão no comando do nosso país. Mas há pouco... O que é isso aí, rapaz? É a maritaca em cima, hein? Está ouvindo, hein? Vixe Maria! Rapaz, está cheio de maritaca aqui. Rapaz, está para... Sentindo assim, numa... Você não pode, você que é como o segundo Iago Davi, o caralho de pistola, você não pode pedir as maritacas para poder... Não, e aqui é o seguinte, elas vão mordendo aqui, a paineira vai caindo. Já tomei uma lambada aqui já, a paineirazinha desse tamanho, meu filho. Entendi. Mas aqui, vamos voltar à vaca gorda. A gente está vendo aí que não falta dinheiro, não falta para a CBF viajar em avião fretado para a Rússia. Tem demais, tá sobrando. Hiperluxo, né? Sobrando, é. Não falta dinheiro, por exemplo, para que as pessoas possam fazer aí as suas casas multimilionárias a custo de dinheiro público. Com certeza. E por que falta dinheiro para um lar, cara, que atende 50 crianças, poderia atender 100? É porque no Brasil as prioridades são inversas, né, Stanley? Elas são invertidas. Você observa aí que Divinópolis é uma cidade bolo lá no centro-oeste, uma cidade referência grande, né? Uma cidade pujante e, lamentavelmente, a gente precisa noticiar fatos como esse da ausência do poder público, do interesse por uma causa que é tão nobre como essa, né, Stanley? Pois é, e aí eu queria pedir, encarecidamente, nós temos aí... Obrigado, Rafa. Deixa as imagens rodando, ô Milton Ribeiro. Eu quero muito pedir ao meu querido Glazer, que é o nosso gestor lá no interior, né, sobretudo em Divinópolis, Varginha, governo do Valadares, Rio de Fora, que a gente pudesse movimentar o nosso departamento comercial e verificar junto às empresas de material de construção em Divinópolis e região, que eles pudessem se sensibilizar com essa história. Agora, eu vou entrar em contato com os meninos lá de Divinópolis assim que terminar o programa, peça já de uma vez para poder acionar para mim Divinópolis, porque eu tenho meus irmãos que trabalham lá. Deixa eu pegar o meu querido Caio. Caio, ô Caio, você que é nosso chefão aí do comercial, aciona as pessoas aí das empresas de material de construção, porque a grana, pelo que entendi, a grana para fazer a mão de obra, o lar já tem. O que está faltando para eles são os materiais, cimento, areia, eu tenho certeza que a TV alterosa, por ser a TV que o mineiro vê, por ser a TV dos empresários aí do interior, aqui da capital, você que é empreendedor, um saco de cimento aí vai custar o quê? 17, 20 conto? Vai doar 10 sacos de cimento, vai ser mais barato, mais barato do que o jantar com a esposa, necessário jantar com a esposa, né? Vai ser mais barato que a rodada de cerveja do Jogo do Brasil na quarta-feira. E em compensação, essa cerveja, eu não estou falando para não ter o lazer, não, tem que ter, mas de repente dividir uma partezinha com essas crianças aí, porque para você, Minas Gerais, para o senhor, para a senhora que é empresário, para você que é amigo, sabe a necessidade que tem um trabalho tão bacana quanto esse, são as nossas crianças olhando para o futuro. E pode preparar o próximo Bazar em Divinópolis no final de semana, se a minha mãezinha estiver e vai estar, se Deus quiser, nós vamos lá para aí também, viu Caio? Você me autoriza, Caio, a chegar em Divinópolis para participar desse evento? Ô gente, vamos envolver com isso, cara. Chega no final da vida aí, tem que ir trocando o fralde de quem você ama. Vamos envolver com isso enquanto a gente está com vitalidade, com força, né? Chega no final da vida, aí já é bater papo, já é conversar, carinho. Agora não, agora é vitalidade. Quem puder ajudar o Lar das Meninas, pode ligar, por favor, nos telefones 321-1338, o código é 37, então é 37-321-1338 ou 321-9296, lembrando sempre que o 37 vem na frente, tá? A Ana, pede Manu para poder anotar e trazer esse assunto para mim aí, que a gente vai participar da discussão dele aí também, tá bom? Ô Caio, um abraço para você e distribui o nosso abraço à TV Alterosa em Divinópolis. Uma onda de furtos e roubos tem assustado os moradores de Varginha, no sul de Minas. Em um dos casos, um estudante foi agredido com uma garrafada na cabeça. Acompanhe comigo. De acordo com o boletim de ocorrência, estudantes estavam na calçada, que fica em frente a este hotel. O rapaz passou pelo menos três vezes observando as vítimas, até ganhar coragem e partir para cima dos jovens. Ainda segundo o boletim de ocorrência, no último retorno, o bandido pegou o celular de uma das meninas. Um colega dessa moça reagiu e partiu para cima do assaltante. Nesse momento, eles entraram em luta corporal. O criminoso, que estava com uma garrafa, deu uma garrafada na vítima. O porteiro do hotel, percebendo a movimentação do lado de fora, foi em socorro das vítimas. Ele também entrou em luta corporal com o assaltante. Tanto o rapaz, que tomou a garrafada, quanto o porteiro, conseguiram segurar o criminoso até a chegada da polícia militar, que efetuou a prisão do rapaz. Ocorreu também um furto nesta construção, que fica no bairro Jardim Imperial. Vizinhos perceberam que um criminoso invadiu o local e acionaram a polícia militar. Quando os militares chegaram, eles encontraram um bandido. A PM recuperou os objetos furtados e prendeu o homem. Na mesma noite, um taxista que trabalha neste ponto, na Avenida Rio Branco, foi assaltado. Segundo o boletim de ocorrência, um rapaz se passou por um cliente e pediu uma corrida para o bairro Sagrado Coração. O criminoso anunciou o assalto, puxando uma arma da cintura. Ele ainda desferiu um soco que atingiu o rosto do taxista. Logo em seguida, o assaltante pegou cerca de R$ 180,00 que estavam no bolso da vítima e mandou que ela parasse o veículo e se escondesse no porta-malas do carro. A vítima foi até a traseira do carro, abriu o porta-malas e percebeu que havia um pedaço de pau lá no porta-malas. Foi nesse momento que ele pegou esse pau e deu uma paulada na perna do autor, que, ameaçado, fugiu logo em seguida. A polícia militar foi acionada, fez intenso rastreamento, mas até o momento ninguém foi preso. E aí que vem o detalhe. A gente esteve aqui na semana passada com o Major Santiago, o Major Luciano e os irmãos da Polícia Militar. A gente vê que o trabalho que a polícia faz, Minas Gerais, é um trabalho forte. É um trabalho forte na sua essência. O grande problema que nós temos ainda é essa interpretação da lei que dá ao bandido direitos que o cidadão de bem roubado por ele, furtado por ele, não teve. Os cidadãos não tiveram. E aí a gente quer atribuir direitos a pessoas que batem na gente, que levam o fruto do nosso trabalho do dia. E eu posso falar com propriedade sobre esse assunto, que eu perdi um tio. Olha bem, Minas Gerais, vocês já ouviram eu falar isso aqui, eu vou falar de novo. Um tio, irmão do meu pai, o caçula do meu pai, Zé Guzman. Perdi um tio assassinado por adolescentes que já estão condenados, por bandidos, que eu cuidei, e não cuidei bem, né, quando eu era um adolescente. Ah, de família totalmente abalada, sim, mas pessoas que tiraram de mim uma parte da minha vida, que era o meu tio. E aí você vê agora o Cadu falando pra gente, né, e aí vem a violência doméstica. Daqui a pouquinho, vou falar pra vocês de novo, que um pai bateu na filha aqui em Ribeirão das Neves, o padrasto bateu na filha, enfim, dentro de casa. Eu discuti isso há pouco tempo atrás com as pessoas aqui, a violência está no seu quintal. A violência está na sua casa. Faça uma análise de você aí. O sul de Minas, um lugar tão bacana, tão bonito, com potencial de turismo tão grande, por ser o nosso inverno aqui em Minas Gerais, né, nós não podemos encaminhar você pra lá por causa dessa violência, essa onda tão grande de violência, que está em todo lugar, não tem a menor dúvida disso, mas eu tenho que falar da minha casa, que é Minas Gerais. Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por porte de drogas e dinheiro falso na Avenida dos Andradas, próxima à região hospitalar. Quem tem as informações é meu irmãozinho Rafael Martins. Rafa, esses caras estão andando agora com droga e dinheiro falso, tudo certinho, é isso mesmo? Exatamente, Stanley. E ele chamou a atenção dos agentes da Guarda Municipal, porque ao passar de moto ali pela Avenida dos Andradas, na altura da região hospitalar, ele chamou a atenção, ele tentou fugir. E aí acabou sendo interceptado e com ele, a guarda apreendeu cerca de 400 gramas de maconha e os 440 reais em dinheiro falso, Stanley, notas falsas, é. Ele alegou que havia recebido esse dinheiro como parte de um pagamento de uma dívida de drogas e ainda de acordo com a guarda, ele portava uma identificação da Associação dos Praças, Policiais Militares e Bombeiros de Minas, da ASPRA, Stanley. O dinheiro foi apreendido, encaminhado para a Polícia Federal e ele foi levado para a central de flagrantes. O cara falsifica dinheiro, não vai falsificar a carteirinha da ASPRA? Fica fácil, né? Nossa querida ASPRA, né? Fica muito fácil. Mas é, ué. Aí, você pega um cara como, um pobre diabo como esse, um pobre diabo como esse e coloca na penitenciária, Rafa. Coloca na penitenciária. Esse cara sai, esse cara sai, pronto para ser governador do Estado, meu irmão. Facinho, facinho, viu, Stanley? Já está treinado. Tá, sai o senhor candidato de governador do Estado, governadora, governador. E os caras aprendem, amanhã lá dentro. Os caras aprendem, mas eu tenho prova disso, que numa das prisões que nós realizamos aí, junto com a polícia nessas duas semanas atrás aí, o cara falou. Não, eu estou me dando bem, porque eu aprendi bem. Aprendi com o governo, né? Agora, o Rafael, abre o áudio do Rafael lá. Olha o sururu que essas maritagas estão fazendo aí. Quero fechar com a imagem dela, tá, minutinho? Olha lá. Silêncio, meus gerais. Parece até a Gisele e a Stael brigando. As minhas irmãs. Bomzinho, velho. Mas tudo é isso aí, né? Mesma coisa a Gisele e a Stael brigando. Abre de novo o som. Olha a cabeça, ela fala tudo branca. Ô, Rafa, deixa eu tratar um assunto muito chato aqui, cara. Muito chato, muito sério, muito triste. Gente, nós noticiamos semana passada, atrasada, um assassinato terrível em Poços de Caldas, de um padrasto matando, batendo até matar a filha, que não é enteada, é uma menina de três anos, tá, Rafa? Agora, uma semana depois da minha balangação de beiço, da sua raiva, Rafa, da sua tristeza, mais um caso de crueldade envolvendo criança. Semana passada nós mostramos aqui no Alerta o caso de uma menina que foi morta pelo padrasto por ter feito xixi na cama. Ontem, em Ribeirão das Neves, uma criança de quatro anos, Rafa Martins, foi espancada e teve todo o corpo machucado. O principal suspeito é o padrasto. O motivo é o mesmo do caso de Poços de Caldas. A menina, Rafa Martins, em Minas Gerais, tinha feito xixi na cama. Acompanhe conosco. A gente foi acionado pelo Copom, né? Via Copom. É uma ocorrência a princípio de lesão corporal, onde havia dado entrada no núcleo de Justinópolis uma criança de quatro anos de idade com várias lesões no corpo, inclusive com fratura do fêmur da perna direita. O fato aí foi realizado. O autor, na verdade, é o padrasto da criança, que durante a madrugada agrediu ela com um pedaço de pau e chinelo. Aí vem vindo a causar essas lesões, inclusive no queixo também. Ela sofreu três pontos no queixo. A própria criança nos relatou, como foram as agressões, que ele bateu nela com um pedaço de pau, que deu chinelada. E a própria criança nos relatou os fatos. E assim que nós tomamos conhecimento dos fatos, a mãe da criança nos acompanhou, a gente deslocou até a residência e conseguimos localizar o autor. Quando chegamos no local, ele estava lavando roupa, com a porta bem encostada. A gente conseguiu localizar ele e fazer a prisão. A criança foi transferida para o João XXIII. A mãe dela acompanhou, devido à gravidade das lesões, ela teve que ser transferida para o João XXIII. Apenas deu um corretivo nela, corrigiu ela. Contudo, a gente viu que a história é outra, na verdade. Ela estava brincando no beco lá, eu só empurrei ela para o muro não cair em cima dela lá. Ela foi quebrar a perna lá. O muro estava bambu lá, eu saí com um pedaço de ferro para pegar o papagaio lá. E o muro ia cair, eu fui empurrer o muro e empurrei ela para não machucar também. E ela mesma alega que você bateu nela com chinelo, com um pedaço de pau? Não, isso foi mais cedo, por causa que ela tinha mijado na roupa lá. Tinha mijado, tinha cagado na roupa. Só com chinelo, eu dei uma chinelada só. Uma chinelada só. Exatamente, eu não sou covarde não, entendeu? Porque eu tenho um menino de oito meses, olha lá para ver se meu menino de oito meses está com hematoma lá. Se fosse assim, era para estar os dois com hematoma. Eu não sou covarde não, senhor. Não, não, não. Não, não, você é um atoa. Além de bandido, você é um atoa. Que ainda sai correndo atrás de papagaio. Papagaio é pipa, né? Na minha terra é pipa. Ainda sai com ferro para correr atrás de linha de papagaio. Quer saber? São sete e meia da manhã, sete e trinta e um. Vou falar aqui e pena de eu ser mal compreendido. Mais atoa que eu sei que a gente escolheu para ser pai do filho. Mais atoa que a gente escolheu, seu canalha. Para ser... Ah, de manhã. Tiago, música para apresentador de manhã, senhor. Rafael, enquanto o Tiago procura, Rafael, sete e trinta e um na capital dos mineiros. Eu quero muito pedir ajuda, ajuda até para eu poder me controlar aqui, porque a orientação é que de manhã seja bem light. Eu queria que você fosse light, Rafael, sabendo que pela segunda semana nós temos casos de agressão contra crianças de agora quatro anos de idade, mais uma vez, porque o xixi foi feito xixi pela criança. Rafael, por favor, seja light no comentário, tá? Não dá para ser light, Stanley, porque um camarada desse, um covarde... Ainda termina a entrevista falando que não é covarde, Stanley. Se não é covarde, que palavra que pode escrever um sujeito desse, Stanley? É um doente. É um doente. É um camarada, como você muito bem disse, é um atoa, correndo atrás de linha de papagaio que tem feito vítimas aí, daqui a pouquinho nós vamos falar disso. É um atoa, é um covarde. Está aí, ó, vagabundo. Levanta a cabeça para poder falar com a câmera, rapaz. Ele é muito valentão, é com criança. É. Né? Porque... Aqui, quem está comigo? O Snar, o Wilson, a Vani, a Juscelene. E, Ju, está aí, a Juta, a nossa querida amiga Juscelene com o Pell, Rafael, Kim Pell, Rafael Martins. Está conosco aqui. Bacana, um abração para ela. Estudante de Direito falou comigo, está para mandar o vídeo para nós aqui, viu, Rafa? De um terreno que nós aqui na TV Alterosa olhamos lá na Pampulha e, segundo ela, já está sendo consertado aquele terreno lá da Pampulha. Olha que maravilha, hein? De ela poder fazer o contato com você para você poder fazer a matéria para nós. Vamos lá gravar. Juscelene, você teve o prêmio da Juscelene, um dos maiores juízes lá do sul de Minas, do sul do estado, caramba, lá do Rio Grande do Sul. E ontem falava sobre laqueadura de pessoas, ligação de trompa de pessoas vulneráveis. Então, está aí, Ju, o grande enfrentamento seu que é estudante de Direito, que possa falar conosco, gravar nas suas redes sociais aí, justamente nesse momento. A violência contra a criança, doutora, chegou em patamares que nós não temos mais comentários a fazer. Nós não podemos... Me traz essa matéria de tarde de novo, que de tarde eu posso dar uns berros aqui, né? Não que eu não possa agora, mas você está acordando, está levantando, 7h33, fique sabendo que nada mudou em Minas Gerais depois daquele assassinato em Poços de Caldas. Em Ribeirão das Neves, queridíssima Ribeirão das Neves, crianças continuam sendo agredidas pelos seus pais, o Guilhomar Eduardo Oliveira. Desculpa, esse cara não é doente não, tá? Ele é qualquer coisa menos isso. Alessandro Ferreira, o Wilson Paz, Leme Filho, a Lúcia JS, o Marcos Marcelino, está aqui. Gente, vem participar comigo, vem conversar com a gente aqui, porque é conversando que vamos achar um futuro melhor para a nossa Minas Gerais, para o nosso estado. Esse cara aí, põe de novo a foto para ele, não vai dar... Ele não é homem nem para levantar o rosto, nem para levantar o rosto. Ô Thiago, quero música de leve, não. Quero música barra aperta também. Esse cara bateu numa criança de 4 anos, segundo ele, primeiro, porque ele é o Batman. Ele é o Batman. Ele estava com uma barra de ferro na mão, que ele saiu para poder pegar o papagaio, a linha da pimpa que tinha soltado, mais escorar o muro, mais defender a criança. Tudo na primeira sonora dele. Tudo na primeira sonora dele. Aí depois ele fala assim, eu dei uma chinelada de chinelada. Nem a minha mãe, que gastou, não foi nenhuma nem duas Havaianas não. Foi muito mais do que do meu lobo. Rafa, comigo. Tem uma participação aqui que eu gostaria da sua opinião sobre ela, viu? Ó, vamos lá. É o nosso companheiro aqui, subiu aqui a mensagem. O Robson Pinho. O Robson está dizendo o seguinte, Stanley. Eu vou fazer xixi na minha cama e quero ver se camarada vem para cima de mim. Ó, peraí, velho. Eu vou também. Eu vou também. Eu vou também. Mas é isso. Aí quando você pega a população que dá uns para mais no escutador de novela dos caras, o Direitos Humanos vem em cima. Eu respeito demais a instituição Conselho Tutelar, Rafa, mas respeito demais. Demais, com certeza. Mas é uma entidade, uma instituição. Então, a entidade não é uma instituição, é um órgão, um mecanismo que precisa ser melhor aparelhado. Precisa ser melhor olhado pelo poder público. Porque esse dano, será que ele não poderia ter sido evitado? E esse cara aí deixou mais claro o seguinte, que ele tem essa enteada, que eu detesto falar isso, mas essa filha de quatro anos e tem um bebê de oito meses. Qual a estrutura que ele tem, né? Para ter dois filhos. Exatamente. Qual a estrutura que ele tem? Emocional nenhuma. 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 E quando a gente chama a Minas Gerais para participar, está aqui, mais uma vez, a minha querida Pâmela. Faz isso. Poderia estar fazendo pior. E, Pâmela, você tem razão. A gente não sabe o que acontece entre as quatro paredes, onde mora esse... Onde se esconde esse monstro aí, ó. Aí. A polícia prende. Sabe quem vai fazer lei, Minas Gerais? Quem vai fazer justiça com esse cara aí? Infelizmente, não são os nossos juízes e promotores, não. Porque tem que seguir a letra fria. Quem vai fazer justiça com esse cara aí são os presos. A propósito do que aconteceu lá em Poços de Caldas, que tiveram que levar o casal que matou a filha para Andradas. Esse cara aí, ó, vai chegar... Ah, atenção, galerinha. Atenção, galerinha de Ribeirão das Neves, atenção. Me dá o áudio das Maritacas de novo, Thiago. Atenção, galerinha de Neves, Maritaca, agora na TV Alterosa. Tá aí. Atenção, moçada. Esse um aí, ó. Esse um que eu vou mostrar para vocês agora, na audiência lá nos presídios. Esse um aí, bateu na menininha de quatro anos, de manhã, com chinelada, e à tarde ele empurrou ela para salvar o do muro que não caiu. Que não caiu o muro. Esse cara aí vai chegar para vocês. Ajeita ele para mim aí. Tá acabando, Maritaca. Hein? Hein, Rafa? Tá acabando. Eu sei que tá acabando o tempo dele. Ajeita ele para mim aí. Ajeita ele aí para mim. Tem jeito, não? Hein, molecada? Vocês estão assistindo agora em Neves, no presídio de Neves? Ajeita esse um para mim aí. Avisa a molecada aí dentro, que esse cara vai chegar e ele vai chegar porque ele agarrou. Quatro anos de idade, bateu na época, porque ela fez xixi. Ajeita ele para mim, fazendo um favor. Ele vai cair. Dizem que o piso do... Tem até que olhar isso. Dizem que o piso dos presídios aqui em Minas está realmente muito lisinho. E o cara levanta e cai com uma certa frequência. Por isso até, meu querido Paulo Calita, que está chegando aqui já já, Paulinho falava assim, Stanley, é por isso que as pessoas lá que estão presas, estão presas porque quer, elas ficam em pé e fica todo mundo juntinho, para evitar do boêmio cair, entendeu? Entendeu, Rafa? Entendi. Os caras tudo em pézinho assim, igual boliche. Os caras tudo em pézinho assim, aí um vai cair e escorre no outro. Se tiver a cela muito vazia, o rapaz machuca todo. Estão falando aqui que querem ver ele fazer xixi lá na cadeia, viu, Stanley? Ah, véi, não vai ficar boa não. É, exatamente. Sabe o meu sossego ali, o que tem aqui, sem quina, o de quina? Sei. Lá é a árvore inteira que fez ele. É. Vixe! Rafael, você me deu uma piadinha feia do outro lado aí. Qual que é o jogador mais bobo da Copa de 2018? Mais bobo? É. Não sei, não. Ou Mané, da Colômbia. Nossa. É. Ficou bom? Uma hora dessa, hein? É. Qual mais bobo que tem? Eu, aguentando Maritaca, igual eu tô aqui, ó, numa segunda-feira de manhã cedo. Você sabe como é que é, é mais difícil. Eu sei. Aguentando Maritaca na minha cabeça. Uma piada dessa, Stanley? É, mas eu achei legal. Porque ela falou que foi o cara mais bobo da Copa. O Mané. O Mané. O nome dele já disse que ele é Mané, entendeu? É duro. Não, entendi, claro. Com certeza. Posso tocar aqui, não? Toca daí que eu fico de cá. Vambora aqui. Não, tem que rir, meu cara. Ah, meu Deus. Me livre agora, né? Se eu pego um boêmio desse aí, velho, das duas, eu escolhi se eu ia fazer com pimenta biquinha, com giló, né? Pimenta biquinha, giló, atum, atum não, é, bacon. O que que eu ia moer ele? Eu ia. Né, não, Lô? E lá em Vespasiano, nós vamos cortar ele só, assim, aquela faca cega, assim. Ah, é porque eu bati na menina de manhã, mas foi uma chinelada só. Quem te deu ordem pra fazer isso, cara? Quem te deu ordem? E qual o motivo? Se é que é possível, ela fez xixi na calça. Você vê que bater não machuca, né? Iago Davi recebe uns presta atenção da mãe dele. Tá aqui, ó. Tem certeza absoluta que ela tivesse batido mais. Chegava às sete horas aqui na TV, mas é rico. Chega às sete e quarenta. Gente, agora presta atenção no que eu vou mostrar pra vocês. Moradores de um bairro lá de contagem, eles vivem, mas vivem no meio da poeira. Imagina o que que é isso. Já cansaram de pedir socorro às autoridades, mas até hoje nada, nada, nada foi feito. A nossa equipe foi convidada, nós estivemos lá e literalmente nós comemos poeira. Vejam o estado, o estado que nós estamos, que as populações estão vivendo lá em contagem. Comigo. Aqui é assim. Em época de chuva, muita lama e enxurrada. Em época de estiagem, muita poeira. Eu estou no bairro Estância dos Imperiais. E o que os moradores pedem aqui, Stanley? É isso aqui, chega de poeira, lama, buraco e doença. Quanto tempo que vocês estão lutando por isso aqui? Já tem duas décadas que a gente está nessa luta com a prefeitura por urbanização. Passaram-se vários governos, foram feitas várias promessas e até hoje nada. A última promessa que tivemos aqui foi agora no governo do Alex. Ele esteve aqui no bairro, prometeu-se a pavimentação asfáltica para toda a comunidade, assinou a ordem de serviço, foi licitada, foi homologada. A gente sabe também, Stanley, que já teve até comemoração, festa de comemoração da liberação do asfalto que ia ser feito no bairro. E até hoje nada do asfalto. Foi um momento de festa, de euforia. Fizemos um verdadeiro festejo, agradecendo o prefeito por essa obra que até hoje nada. Era para junho, ficou para julho, agora estão falando em outubro. Outubro é época de chuva. E aí? Se a gente andar um pouquinho aqui pelo bairro, a gente vê, olha, olha a poeira vermelha. Eu estou até arrependida de ter vindo com essa roupinha branquinha. Com certeza não vai permanecer branquinha. A gente vai andar um pouco aqui pelo bairro. E eu estou chegando aqui para conversar com a população que está toda unida na luta por esse asfalto, Stanley. Eu moro aqui em média já há de 20 anos. Eu sou comerciante, tenho um depósito de material de construção. Para a gente estar até mesmo para fazer entrega. Querendo ou não, a gente usa carro pesado, caminhão. E a gente acaba se afetando a população com essa poeira, né, senhor? A Valdívia está com a Vitória de três meses no colo. E a Vitória aqui, olha, ela faz uso de bombinha respiratória todos os dias por causa do problema da poeira? Isso, porque ela deu broncopneumonia, né? Eles queriam até internar ela por causa da poeira. Eu tenho uma de cinco anos que ela faz uso dessa bombinha aqui contínua. Porque esses dias mesmo ela estava até com a saturação um pouco baixa. Eu trabalho na área da saúde, sou técnica em enfermagem. Então, assim, eu ainda tenho esse conhecimento. Agora tem outras pessoas que não têm esse conhecimento da gravidade. O senhor mora aqui há quanto tempo? Eu já tenho sete anos que eu moro aqui, né? E a gente veio lutando com esses anos todos aí, viu, Stanley? Nós assistimos aí o Alterosa, né, alerta, sempre prestando atenção. Nós pedimos ajuda aí, né, a rede de comunicação para que possa nos ajudar. Porque o ônibus aqui, quando vai passar, pela misericórdia de Deus. Em época de estiagem, muita poeira. Em época de seca, muita poeira. Em época de chuva, lama. Em época de estiagem, muita poeira. Nós ficamos indignados. Essa população aqui, ó, não merece passar por isso. Isso é uma vergonha. E caminhar pelo bairro Estâncias dos Imperiais é certeza de comer poeira, tá? Tô com a minha garganta seca. Me arruma um copo d'água, porque minha garganta tá seca de tanta poeira aqui. Então, dona Cátia, a senhora tá fazendo uma caridade, viu? Aí, Estânia, essa aguinha agora vai pro porto, porque aqui, caminhar por aqui não é fácil, não, viu? Toma, pô. Ô, Estânia, ele tá me fazendo uma promessa aqui, ó. Que se sair o asfalto, o que vai acontecer? Vai morrer 10 boi pra comer de carne aqui. Estânia, nós estamos sendo convidados pro churrasquinho, ó. Isso, 10 boi vai morrer aqui. Então, promessa feita? Promessa feita. Ok, combinado, Estânia. Nós vamos cobrar, né? 10 boi. Oi, Estânia. Aqui, agenda nós aí, porque a gente tá precisando muito de asfalto, porque eu não aguento mais ir pra escola toda empoeirada. Ô, minha linda. Ô, minha linda. A Prefeitura de Contagem informou que para iniciar as intervenções de pavimentação, é necessário que a Copaz implante a rede de esgoto primeiramente. No dia 18 de junho, dia de aniversário da minha mãe, ocorreu uma reunião entre Prefeitura, Copaz e moradores do bairro. A previsão é que em 60 dias o serviço de pavimentação possa ser iniciado. Eu queria pedir muito ao meu querido Pedro, que é um dos assessores de comunicação da Prefeitura de Contagem. Tá, Pedrão? Pedro Blanque? Pedrão? Ajeita pra mim aí pra eu poder conversar com o prefeito, sabe por quê? Porque o povo de Minas Gerais, recupera pra mim aí, Dani, o povo de Minas Gerais, o senhor aí do boi, vamos mover essa criancinha de novo. Esse povo, a referência é a gente, mas é a TV Alterosa, que não é só a TV Alterosa, é o povo se vendo na TV, é o povo levando até os dirigentes, levando até os dirigentes, as suas ansiedades, as suas necessidades. Hein, prefeito? Tenho certeza absoluta que o senhor foi nominado na matéria, né? Eu tive com o senhor uma ou duas vezes, não me lembro de ter... Não sei nem se eu tive isso tudo de vez. Não, não tive. Não o conheço pessoalmente, prefeito, de contagem. Não me lembro de conhecê-lo pessoalmente. Memória minha que tá ruim, né? Mas eu tenho certeza que a memória do senhor não tá ruim, porque o senhor assinou a ordem de serviço. Então, se por acaso o problema for com a Copasa, o senhor pode ter certeza absoluta que a minha equipe vai até lá, essa semana, pra verificar qual é o impedimento pra que a Copasa possa fazer esse trabalho. Não é porque eu quero faturar com isso, não. É porque é menos uma pessoa reclamar do senhor do ponto de vista dessa poeira, prefeito. Agora, eu vou falar sobre a questão da linha chilena agora, mas eu queria... Eu não devia não, mas eu vou ensinar. Eu não devia não, mas eu vou ensinar. Existe uma palavrinha difícil de falar, mas ela cabe muito pra gente que chama profilaxia. O que que significa profilaxia? Significa prevenção. Você prevenir. Coloca as imagens da rua pra mim. Imagina se um local como esse, que na época das chuvas, inunda e faz barro. Barro não, faz uma coisa horrorosa, inominável. Aí, você vê uma rua como essa na seca, que começa agora em julho. Começa agora em julho. Imagina se eu posso propor pra essas pessoas vacinação contra vírus que vem na poeira. Vê se eu posso propor. Vê se eu posso propor pra elas, pra essas pessoas, que elas façam a coleta seletiva do lixo delas. Vê se eu posso propor. Porque me falta credibilidade. Me falta legitimidade pra propor alguma coisa. Pra eu poder propor a você que liga a televisão às sete horas da manhã, eu tenho que ter conteúdo aqui que te faça movimentar a sua casa. Né? Que te faça sorrir, que te faça entristecer, que te faça refletir. Então, nesse caso aí, desse local em contagem, a população tá pedindo socorro, prefeito. E por mais que a nota tenha vindo pra nós, dizendo que a responsabilidade do que tá impedindo agora é da Copasa, eu gostaria que a nossa produção envolvesse nesse assunto. Tanai, eu quero ouvir a Copasa nesse assunto aí. E quero ouvir pra na hora do almoço. Por favor. Por favor. Traga pra mim pra hora do almoço. O uso de cerol, ou linha chilena, fez mais uma vítima na região metropolitana de BH. Um motociclista, meu amigo, morreu na manhã deste domingo, depois de ser atingido no pescoço por uma linha chilena. Rafael, mais um assassinato tendo como arma essa maldita linha de cerol, né? Essa maldita linha mesmo, Stanley. E esse rapaz, ele passava pela rua Altino José da Costa, no bairro Retiro, lá em Contagem, quando ele teve um corte profundo no pescoço. A PM fez buscas, né, Stanley, e continua atrás pra tentar localizar a pessoa responsável por esse material, viu? Esse acidente aconteceu por volta das nove e meia da manhã. O motociclista passava pela via quando a linha enroscou no pescoço dele. O serviço de atendimento móvel, o SAMU, foi acionado e os socorristas chegaram pra fazer o atendimento. Porém, o homem, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos, Stanley. E ele estava trabalhando. É importante lembrar isso, Stanley. Sim. Que na moto dele, ele transportava botijão de gás, viu? Ele estava no meio do trabalho dele. Tá. Ô, Rafa, a gente está tendo informações aqui de que a rede social Facebook está, através do Facebook, está sendo vendido ou vendida tubos por 20 reais da linha chilena. É fácil encontrar, Stanley. Pois é. Fácil encontrar. Aí você... Lamentavelmente, né? Eu também sei que é fácil encontrar armas brancas. Eu sei que é fácil encontrar armas e munições. Mas, cara, eu fico imaginando o seguinte. Vamos supor, só por argumentar, que tenha sido um adolescente de 11 anos de idade que tenha tido acesso a essa linha chilena e tenha matado esse cara, esse pai de família, esse senhor aí, ó. Essa pessoa que morreu aí. Essa senhora, esse senhor. Você acredita, Rafa Martins, que esse menino com menos de 12 anos nem na cadeia vai? Com certeza, Stanley. Nem na vara da infância ele vai, porque abaixo de 12 anos incompletos, ele é absolutamente inimputável. Não se pode atribuir a ele nenhum tipo de crime. Que loucura, né? É como se essa pessoa que está morta ali, olha, nessa imagem, não existisse, fosse fruto de uma imaginação de alguém, né? Porque se foi um menino inimputável, é fruto da imaginação. Mas que fique registrado que não é inimputável por transtorno mental, não. É pela idade só. Pela idade. Deixa eu te mostrar aqui, Stanley, olha. No celular, eu entrei no Facebook aqui, ó. Vamos pedir para o Anderson Porto fechar? É fácil você encontrar anúncio aqui da linha chilena aos tubos aí, ó. Tá vendo aí? Esses aí são os tubos, ó. Cada cor dessa aí representa um grau de periculosidade, né? Vamos chamar assim, dessa linha, que é muitas vezes mais cortante do que o serol normal está ali. Pois é, eu queria muito pedir a você que está me acompanhando agora e que está no Facebook, tem esse hábito. Por favor, entre na página e denuncie ao Facebook isso aí. Entre e denuncie. Como a gente faz para prostituição infantil, violência doméstica, violência contra animais. Eu vou colocar mais uma vez para vocês a imagem da moto estendida no chão. Esse rapaz aí, ele não pôde almoçar com a família no domingo. Ele não pôde jantar no domingo, não pôde assistir ao Alterosa Alerta agora pela manhã, porque uma linha de serol, uma linha chilena, tirou esse direito dele. E aí, a gente vai atribuir à pessoa que praticou esse tipo de crime, uma pena. E ela vai ter a chance de estar com os familiares no dia das mães, dia dos pais, essa pessoa e não. Nosso Brasil precisa começar a punir e não a fingir, ou continuar fingindo que está punindo. Eu só quero deixar registrado aqui, viu, Nayana? Rapidinho. E a vida que nós estamos levando hoje no nosso país, com a estrutura de governo federal até o governo municipal, o que nós estamos vivendo no nosso país é fruto da nossa escolha. Eu vou bater nessa tecla até o último dia da minha vida aqui na TV. Ou nós escolhemos melhor, ou nós vamos ser reféns, no ano que vem, de canalhas, bandidos, assassinos que nós colocamos para nos governar. Porque a lei diz que aquele que age, pratica o crime. E aquele que deixa de agir, também pratica. Então, se você e eu, nós não escolhermos certos os próximos representantes nossos, nós vamos estar permanecendo com os assassinatos, valendo-se de carros e composição de bebida alcoólica, e valendo-se de linha, 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 de costurar. Com vidro, com limara de ferro. Posso ir para o intervalo lá? Eu tenho que chamar aqui. Vamos para o intervalo, Minas Gerais, para você dar uma refrescada. Participa comigo na rede social. Aproveita o intervalo agora, vá até a página do Facebook, você que está me acompanhando, e denuncie, por favor, quem estiver oferecendo linha chilena, cerol, faça isso por nós dois e por toda Minas Gerais. Volto já, já. Na região centro-sul de Minas Gerais, um homem se envolveu em uma briga no estabelecimento e deixou o local. Pouco tempo depois, ele voltou e acelerou um veículo para cima das pessoas que estavam lá. Uma mulher de 34 anos morreu, além do motorista. Testemunhos contaram à polícia que um grupo de pessoas estava no bar, quando o suspeito se envolveu em uma briga e foi agredido. Em seguida, ele teria saído de carro. Minutos depois, o homem retornou ao local e acelerou o veículo em direção às pessoas que estavam na calçada. Aí, entra uma coisa que o Rafael Martins sempre falou comigo. Rafael, eu vou chamar a atenção, apesar de você ser, sem dúvida nenhuma, da parte da minha consciência, mas as pessoas já entenderam que usar carro para assassinar é um crime menor, né? Com certeza. Eu vou falar aqui, eu não devia falar, mas vou falar. Usar carro para assassinar tornou-se um crime menor. Por quê? Porque é um crime de trânsito. Não é um homicídio tendo como agravante a direção perigosa, ou a utilização do carro como instrumento de morte. E aí, o camarada faz igual nós mostramos aqui outro dia. Ele espera, igual aquele ciclista estava passando na rua, né? Que ele queria matar aquele camarada que estava relacionando com a ex-mulher, e espera o cara passar na rua e passa o carro por cima. Porque não vai dar nada, é crime de trânsito. É. Aí, o que aconteceu? Crime de trânsito, aumentaram agora a pena. Crime de trânsito. Essa letra fria da lei, como você diz, Stanley, é complicada, viu? Muito complicada. Eu queria pedir aos meus amigos, queridos amigos, que acompanhem comigo, quem estiver nas margens do São Francisco, ou tiver alguma foto, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa ação de novo. Mas antes, Rafael Martins tem a informação de um acidente em Vespasiano. Exato, Stanley. O que aconteceu, Rafa? Um homem de 36 anos ficou ferido após capotar um carro na MG10, o Stanley, lá em Vespasiano, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi na tarde desse domingo, o resgate foi feito pelo corpo de bombeiros. Segundo a corporação, o Remy Júnior do Santos sofreu traumatismo craniano, escurei ações e foi levada para o hospital de pronto-socorro João XXIII, Stanley. Pois é. A gente tem que esperar a perícia para poder verificar o que aconteceu. Agora em Vespasiano pela manhã, não é isso, Rafa? Exatamente. Ontem, no meio da tarde, Stanley. Tá, ontem, no meio da tarde. Isso. Só um detalhezinho aqui, Rafael Martins. Eu tô recebendo algumas mensagens que chegaram pra mim e o meu querido Rodrigo Assis, ele é de Pirapora. Eu queria voltar a falar com você desse rio que faz parte, se confunde com a história de Minas Gerais e que é destaque do Caderno Gerais do Estado de Minas, a fatura da agonia do Velho Chico. Eu queria convidar você, igual tá aqui o Rodrigo, que é de Pirapora. Vocês que moram aí nas margens do Velho Chico, mandem pra nós. O telefone é 319-9752-0869. Manda pra gente aqui as imagens de como está a sua região, cortada pelo Rio de São Francisco. Como está, pra que a gente possa, na segunda-feira, mostrar essa agonia com imagens. Imagens feitas por você, tá? Registra a sua cidade, registra você se você quiser me dar a honra. Eu divido com você a partir de segunda-feira que vem aqui a agonia do Velho Chico. Rafa, tem abraço! Um abraço aqui pra mandar pro meu amigo, meu querido Bolão, lá do bairro São José e o Dondim também, viu, Stanley? E pra minha amiga também, Helena, senão o pessoal fica num ciúme danado lá no São José, viu? Tá, eu queria agradecer só a ordem que concedeu a medalha pra mim e eu não pude estar presente. Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, Stanley. Isso. A eles, muito obrigado. Na figura do Renato Iague, que é nosso irmãozinho, que assume agora essa direção. O sereníssimo anterior, Rafael? Celso Rafael. Celso Rafael, muito obrigado por tudo. Vamos ficando por aqui, Minas Gerais, logo após o Alteróis Esporte, eu, Rafael Martins e toda a nossa equipe, vamos estar aqui apresentando pra você mais uma edição do seu Alteróis Alerta. Eu amo você, Minas Gerais, nós amamos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.